Olá, eu sou Caroline Machado, sou artista educadora e faço parte da equipe educativa da exposição Ausente Manifesto. Hoje eu vou propor para vocês uma experiência poética baseada na obra do Valtercio Caldas, O Colecionador. A experiência chama-se Colecionando Palavras e a ideia é exatamente criar uma coleção a partir de uma palavra. E como vamos fazer isso? Para começar a nossa coleção, primeiramente escolheremos uma palavra. Eu escolhi tempo. Agora, separe os materiais que você tem disponível em sua casa. Papéis, lápis de cor, lápis de grafite, canetinhas, tesoura, cola bastão ou cola líquida e revistas. Agora é o momento de criarmos. Você pode escrever a palavra. Pintar e adorná-la. Desenhar, criando um símbolo que para você represente esta palavra. Eu, por exemplo, desenhei uma espiral, um relógio. Você pode imprimir a sua palavra. Buscá-la em alguma revista ou recortar letras que possam formá-la. Pense também outras formas dessa palavra existir, como fotografias ou imagens que para você possam representá-la. Ou até mesmo terem em sua coleção objetos, como as folhas que aqui escolhi, representando a passagem de tempo. Por fim, escolha um lugar para guardar sua coleção. Pode ser uma caixa, um recipiente. Ou, quem sabe, fazer como o Valtercio e criar uma composição. Sua coleção pode ter o tempo que você desejar. A minha, eu criei e reuni em 10 dias. Mas, enquanto houver possibilidades de criação, essa coleção pode crescer. A obra que inspirou essa atividade e outras 34 obras estão presentes na exposição Ausente Manifesto, Ver e Imaginar na Arte Contemporânea, em cartaz no Sesc Mogi das Cruzes. Até dia 20 de fevereiro. Vem nos visitar!